Você que procura um excelente dois dormitórios, uma suíte, numa região muito boa, você vai conhecer e adorar agora o edifício Ana Cristina. Você que está próximo a Lipirituba, Lapa, Casa Verde e Pompeia, na Freguesia do Alvo você tem uma rua tranquila, fácil acesso para vários pontos de São Paulo, a 5 minutos da Marginal, você tem a Avenida de Garfacó com um comércio local muito forte, tem McDonald's, Blockbuster, tem Grill 2000, Avenida Ministro do Petróleo Portela, e tudo isso, gente, no edifício Ana Cristina você tem segurança total e um apartamento de dois dormitórios com uma suíte com excelente acabamento, tá? A cozinha preparada para utensílios modernos, tem banheiro, cozinha e área de serviço com azulejos de primeira até o teto, sala para dois ambientes, tá? No terraço, piso cerâmico e forro de madeira e vaga de garagem, uma ou duas vagas, dois dormitórios, uma suíte, você escolhe uma ou duas vagas de garagem, 62 metros quadrados de área. Quer dizer, é um excelente apartamento que você vai morar muito bem e olha, você tem ainda lazer completo, tá bom? Piscina adulto infantil com solário, sauna equipada, salão para festas e jogos, mini quadra poliesportiva, churrasqueira e forno de pizza. Posso te falar uma coisa? Em agosto de 2000 vai ser entregue, então você vai, vai negociar e tem uma promoção que eles vão fazer por tempo limitado, para facilitar a sua vida. Você tem a entrada dividida em três parcelas de R$ 1.900. Três parcelas de R$ 1.900, você está adquirindo o seu próximo apartamento com toda a tranquilidade e segurança. Sem parcelas de chaves, não se preocupe. Sem parcelas intermediárias, você compra o seu apartamento no edifício Ana Cristina. E olha, você tem vários planos, tá? Direto com a construtora, financia pelo sistema, você tem fundo de garantia para ficar tranquilo e tudo isso, em agosto de 2000 você está morando no seu próximo apartamento, no edifício Ana Cristina. Então olha, você vai estar em uma ótima região, Pirituba, Lapa, Casa Verde, Pompéia, na Freguesia Dual, faça acesso para qualquer parte de São Paulo. Tem plantão no local te esperando, de segunda a segunda, das 9h às 19h, Avenida Elísio Teixeira Leite, 1151. Telefone para a informação 8780333. Olha, há 37 anos no mercado, a Cosman está fazendo um super acabamento. E a Itaplan está negociando com você, seu próximo apartamento, não perca.